Vou te dar real Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Senta no colo do pai, temecendo a cintura Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Senta no colo do pai, temecendo a cintura Desce, 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 desce com a mão no joelho Senta no colo do pai, temecendo a cintura Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Sentando como do parque, temecendo a cintura Eu já peguei o risco e o Red Bull também No meu bolso só ando com as notas de 100 De Ferrari, de Jaguar, a gente vai sair Vem novinha, você vai descer e depois subir Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Sentando como do parque, temecendo a cintura Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca Sentando como do parque, temecendo a cintura Desce, 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 desce com a mão no joelho Sobe, 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 sobe Desce com a mão no joelho, vai, sobe com a mão na nuca 7799186 1517 ou 73981260078 BJ Produções!